Chora, oh Israel Babilônia não é teu lugar Clama ao teu Deus E Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora, oh Israel Babilônia não é teu lugar Tem coisa melhor pra você Tem uma terra prometida pra você Ele te ouvirá Do inimigo te libertará A letra, a letra completa Se tiver a letra completa aí, por favor Chora, oh Israel Vocês foram lá, né? Babilônia não é teu lugar Clama Clama ao teu Deus E Ele te ouvirá Vem cá, Arnaldo Vem cá, Arnaldo Quando em um cativeiro Te levarão de Sião E os teus sacerdotes Prantearão de aflição Foi como morrer De vergonha e dor Em mim, em minha ava triste O povo forte do Senhor O povo forte do Senhor Talvez Deus Talvez Deus Talvez Deus se lembre Do bichinho de Japão A igreja Chora, oh Israel Chora, oh Israel Babilônia não é teu lugar Chora, oh meu Deus E Ele te ouvirá O inimigo te libertará O inimigo te liberou E ele te ouvirá O inimigo te liberou E ele te ouvirá A igreja chora Babilônia não é outro lugar Babilônia não é meu lugar Babilônia não é meu lugar A estrofe de Deus Olha só O mundo em cativeiro Te levarão de cião E os teus sacerdotes Prantearão de aflição Foi como morrer De vergonha e dor Caminhava triste O povo forte do Senhor A Jerusalém Porque deixaste de adorar O Deus vivo em que tantas batalhas Te ajudou Chora Israel Num lamento só Talvez você se lembre Do bichinho de Jacó Chora Israel Babilônia não é meu lugar Babilônia não é meu lugar Amado Vá-me onde eu não me perdoar Vá-me onde eu não me perdoar Vá-me onde eu não me perdoar Ele me perdoar Aleluia, Shalom, Shalom Aleluia, Shalom Aleluia, Shalom Aleluia, Shalom Babilô da Nã é seu lugar Clama ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará Te libertará Salve o Rei Aleluia Aleluia Glórias a Deus Vamos tirar as ofertas maravilhosas Trazer todos os dízimos A casa do Senhor E as suas ofertas E ele abrirá janelas Dos céus Não é uma janela Mas janelas plural Amém 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 Amém